Olá, meu nome é Marcelo Mello e eu vou fazer um vídeo pra vocês de sexta-feira santa. É, hoje não é dia de beber bebida alcoólica. Tomar um cálice de vir e comer um peixinho, segundo o católicismo, né? Então é isso. Vou mostrar pra vocês o tanque. Quase deu 100%, já deu 99%. Olha lá ele. Deu aqui uma infiltraçãozinha bem pouquinho. Tá saindo uma gota de hora em hora, os carbonato já formando aí. A reação do ácido, talvez potássio, sódio ou cálcio reagindo com o carbono do ar. Aí tá, tá vendo? Esse é o carbonato. Pode ser de cálcio, potássio, eu não sei bem não. Qual é a mistura do cimento não, que agora eu esqueci. A lateral, ó. Só tá dando, só molhando, tá vendo? Não tá pingando. Eu dei uma camada de cimento com açúcar, mas... Ficou muito legal não. Aqui do lado também tá... Tá vendo, tá só... Não sei se eu gasto mais 50 pra ir permeabilizar ele, ó. Lascou os gupi aí dentro com... Vou ver... Tá evaporando mais água. Tá perdendo mais água por evaporação do que por infiltração. Então eu vou ver o que eu vou fazer mais na frente. Primeiro eu vou deixar... Eliminar o veneno do cimento, né? O veneno do cimento... Para... Esvaziar ele, dar mais uma camada naquela beirada ali, ó. Que no dia choveu, aquela beirada não tava seca ainda. Aí caiu um pouco. Acho que é por isso que tá infiltrando do lado de lá. E aqui, essa beiradinha aqui. Pra dar um... E é isso, o tanquinho ficou bom. Ficou perfeito. Ficou 99. Que é o porquinho. Esse é o que sobrou dos filhotes. Matei o irmão dele essa semana. Ele não gosta de comer pão, não. Ele gosta de comer farelo. Tá com raiva. Porque tá cheio de pão velho que eu ganhei da padaria. Ele não quer, não. Ele quer saber de farelo de trego e capim. E ali o pai dele. Fala alguma coisa aí, ó. Dá um abraço aí pra galera do YouTube. Fala. Bora homem. Então é isso. Mandou um abraço em porquês. E aí tá o outro com cara... O cara de otário. Com raiva porque tá comendo pão. Se ele soubesse como é que tá a África e a Etiópia... Ele roia até o último grão de pão que tem ali. E é isso aí. Aí tá o tanquinho. Né? Vou esperar agora... Como eu disse... Tirar um pouco do sal. Lavar legal. Fechar de novo aqui. Passar um cimento aqui. Outro aqui. E pronto. Depois se eu quiser lacrar de vez... Eu boto azulejo. Ou compro um hipermeabilizante. E é isso. Vou fechar que já vai pra... Quatro minutos. Né? Ficou mal não, né? Ficou legalzinho. Dá pra botar um hipermeabilizante. Tem um hipermeabilizante. O hipermeabilizante. O hipermeabilizante já reproduzido. Já tem um montão de filhotinho. Esse depois eu mostro. Né? A hortinha também foi atacada. Nós já está aqui com... Desataquei eles. Pronto. Ainda está com as folhas todas queimadas lá. Coitado. Depois a gente vê direito. Valeu então. Depois eu mostro mais. Vou postar esse de... Vou postar esse de cinco minutos. Que é só sobre o tanque mesmo. Aqueles blocos de cimento que eu fiz. Né? Aqui é o cano que depois eu vou cortar. Falta dar o... Retoque final. Está vendo lá a manchinha d'água lá? Infiltração. Acho que dá pra ir assim mesmo. Valeu. Deixa o like. Um abraço. Tudo de bom. Um beijo aí pra minha filha na Argentina. Está em Buenos Aires. Mil Buenos Aires querido. Está lá ela e meus netinhos. Beijo pra eles. Beijo pros outros netinhos. Um abraço pros amigos. Tudo de bom pra nós. Em nome de Jesus. Valeu. Tudo de bom pra nós. Tudo de bom pra nós. A CIDADE NO BRASIL